Bem-vindos a mais um vídeo, a mais um corte aqui no Café com Mangá. Você que está vendo pelo YouTube, uma pauta diferente para um mangá já tão conhecido aqui entre nós, My Hero Academia, gente, eu não vou estar fazendo análise sempre agora, não é que eu nunca mais vou fazer. Mas a tendência, quase regra, o review ter menos visualizações do que o React, que já está baixo. Então eu preciso dar uma inovada aqui, vamos testar algumas coisas, beleza? Então sem review de My Hero Academia essa semana, só React. E a gente vai gravar esse vídeo maravilhoso aqui no Café com Mangá toda segunda-feira, 9h30 da manhã, beleza? Como parece, o tema desse vídeo é, é um artigo que está até no site do AllBlue. Cinco quirks que funcionam bem juntas e cinco quirks que não funcionam muito bem juntas, né? Em Boku no Hero Academia, em My Hero Academia. Eu vou dar um Ctrl-C, Ctrl-V, não quero ler o texto, eu quero fazer o meu freestyle aqui. E eu vou dar um Ctrl-C, Ctrl-V das quirks e colocar aí no chat, tá bom? Apoia, invade o meu vídeo, o meu corte, tá bom? Com subs, beats e donates. E se você estiver vendo no YouTube, seja membro, apoia-se aí na descrição. Vamos lá, gente. Que quirks funcionam bem juntas e que quirks não funcionam tão bem. Vou colocar aqui a primeira no chat, ó. Ó, funciona. Vamos lá. Eu nunca tinha pensado nisso, véi. Realmente, a gente está num momento de My Hero Academia de guerra. E é muito importante a gente ver um personagem dando suporte para o outro. A gente está vendo Shigaraki na UE Troia sendo contido. A galera está comprando tempo, né, para o Deco voltar e está uma força-tarefa, né? Então, é muito massa a gente notar que a Momo está construindo umas coisas junto com o Cementos. O Kaminari está emanando eletricidade para fazer a UE Troia flutuar. Muita coisa está rolando. Então, tipo, o Karishima não está aí, né? Mas, quando a gente pensa que ele pode segurar um vilão e, pô, Bakugou manda brasa. No caso, manda explosão, né? O Bakugou pode mandar... Eu acho que a upshot do Bakugou já seria uma vibe mais perigosa, né? Porque ele concentra a explosão. É quase um raio laser. Poderia até ferir o Kirishima, de repente. Mas se ele vai mandar uma explosão, mas numa área maior, o Kirishima comportaria de uma maneira muito eficaz isso, velho. É uma boa dupla. E o Kirishima é um personagem bem popular. Eu acho que o Horikoshi Kouhei poderia trabalhar melhor com a interação dele com o Bakugou. Tem um aqui, ó. Vamos... São dez tópicos, tá? Estou indo em ordem decrescente. Primeiro foi o dez. Agora o nove. Olha aí. Vamos falando de vocês também aí no chat, tá? Essa eu dei muita risada quando eu vi, ó. Não funciona. A gente vai alternando. A sensibilidade ao som de que o Kajiro seria acionada pelo Present Mic. Gente, você imagina. Aqui o Kajiro, ela tem uma quick meio stealth. Ela coloca o plug de fone de ouvido na parede e vai escutando o que tá rolando do outro lado. Então, pô. Ela deve ter uma sensibilidade muito... Uma sensibilidade auditiva muito grande. O Present Mic começa com... Wow, yeah! A dele, a menina vai ficar surda. Então é interessante que se separem o Present Mic da Kajiro. A não ser se role alguma combinação pra amplificação do som. Mas a maneira como a Kajiro se utiliza do som já vai numa vertente diferente da do Present Mic. Por isso que não combinaria, né? Eu acho interessante de observar isso. Número oito aqui, ó. Aí, ó. Lembra que tá alternando. Eraser Head e a quick do Shinso podem parar qualquer inimigo à vista. Tem umas coisas, né? Porque o Shinso, ele faz a lavagem cerebral se você responder uma pergunta pra ele. Mas ainda assim, velho. É um combo absurdo. Porque, vamos dizer assim. Shigaraki. Virou esse deus da destruição, né? A gente tá vendo que o Monoma tá parando o avanço do Shigaraki em questão de inibindo todas as quirks dele. É a quick do Eraser Head. Do Eraser Head. E aí, beleza. O Shigaraki já tá sem poder usar a quicks. Chega o Shinso e fala, pô, véi. Tá um ótimo dia de sol, né? O Shigaraki tá mesmo. Ferrou o Shigaraki lobotomizado pelo Shinso. Fora que os dois, né? Eles tiveram um treinamento bem específico. O Aizawa foi um sensei específico do Shinso. E o Shinso também usa as faixas. Então, tipo... Eu acho que eles têm uma ressonância muito boa em porradaria bruta. Tá ligado? É uma dupla que eu queria ver mesmo. Porque em off teve um treinamento deles que fica na imaginação, né? Mas muito massa. Vamos lá pra o sétimo tópico aqui. Agora que não funciona. Sero seria ofuscado pela quick de Momo e a Oi Orozu. Por quê? Gente, e o Sero? E eu também nunca tinha parado pra pensar nisso. O Sero, ele cria fita adesiva pelo cotovelo, né? E a Momo cria o que ela quiser. É muito apelação isso. Tanto é que ela tá pareia aí com o Sementos. O Sementos, ele cria cimento. A Momo também tá criando. Ela tá criando umas coisas muito específicas. É só ela estudar do que é feito, aquela matéria. Então, tipo... Perto da Momo, realmente, a quick do Sero virou uma parada muito inútil, véi. Não funciona bem. A não ser que a Momo foque em construir outra coisa e aí o Sero com a fita adesiva vai lá, complementa e tal. Tá ligado? Não é que o Sero pode ser totalmente desperdiçado. Mas, se você pensa em usar o Sero por conta da fita adesiva dele, a Momo facilmente pode substituir ele em qualquer situação. Então, né? Se você quiser ser criativo, não é legal juntar esses dois. Mais um ponto aqui, ó. Agora que funciona. Mineta... E vocês vão se surpreender com o que eu vou dizer. Mineta poderia prender as pessoas pra que o One for All ataque. E, gente, não é só questão da quick do Mineta funcionar com o One for All. É com qualquer outra. De combate, né? Mas, gente, o Mineta, ele tem um suporte muito bom, muito eficaz, que é prender a galera nas bolinhas dele. Vocês já viram os Incríveis, o primeiro de 2004, da Pixar? Tá ligado aquela cena que o Senhor Incrível ele tá pesquisando dos heróis que morreram no computador. Nunca ouviu do inimigo. E aí, começa a vir uns canhão, né? Atirando as bolinhas e ele quer fugir da sala e as bolinhas vão batendo nele e ele cai no chão e é sufocado pelas bolinhas. É a parada do Mineta. Eu acho que se o Rory quisesse usar bem a Quick do Mineta estaria uma utilidade muito boa, velho, dela. Agora, né? Ele cansa quando vai tirando as bolinhas da cabeça dele. Mas o Mineta pode ser um suporte, assim, que pode definir muita coisa. A gente não pode subestimar ele só porque ele é taradão. Eu acho que infelizmente é um lado dele horrível. Não sei nem o que ele tá fazendo na UA. mas em questão já que ele tá na UA treinando sua Quick a gente pode esperar uma coisa bem interessante do Mineta no... na guerra final, né? E valeu, Gabriel Wake. Bom dia, novo seguidor aqui. Seja bem-vindo. Lembrando que vocês podem invadir o corte mandando subbits e donates que eu improviso e interajo com vocês e vocês fazem parte do vídeo, tá? Olha aí, ó. O ponto número 5 Iaia não funciona. Aoyama e Kaminari só podem emitir alguns tiros. Gente, primeiro que é uma Quick bem igualzinha, né? Entra um pouco no caso do sério da Momoya ou Iorozu. Mas o Aoyama se vai atirando no bigol laser dele ele tem uma dor de estômago muito forte. Lembrando que foi o Alpha One que entregou essa Quick pra ele, né? Eu acho que a dor de estômago ela é inerente àquela Quick. Mas será que também é porque é um efeito colateral dele ter tido uma Quick passada pra ele? Bom, e o Kaminari também é uma não-eletricidade. Eu acho que a Quick do Kaminari ela é muito boa dela ser em questão de campo como ela tá sendo utilizada agora pra dar energia pra um lugar. Mas aí, né? O Kaminari tem até um equipamento que pode fazer ele focar que nem o Upshot, né? A eletricidade dele. Mas realmente não combina muito esses dois. Eu acho, na verdade, que toda Quick ela pode combinar com outra dependendo do equipamento e aí Hatsumi. Aí Hatsumi pode ter uma participação muito boa mas eu não sei se a essa altura a gente vai ter uma parada dessa mas dependendo do equipamento que cada um esteja usando aí fica massa, né? Aí a gente pode sonhar em ver muito tipo de habilidade diferente. E mandou cinco reais Mineta existe pra que nenhum outro aluno seja odiado. Total! É exatamente isso. Obrigado aí Frop! Qual é teu username? Porque ó se tiver sorteio tu vai estar participando do sorteio e aí eu preciso saber exatamente quem tu é pra eu poder me comunicar contigo tá bom? Frop! diz aí no chat tá? Ponto número 4 eu já deixei aí no chat Beleza, chique o bate foi tu o Frop, né? Massa! Ó! Remirion pode atravessar os destroços que a Ochako envia Isso é bacana mesmo, velho! Vocês já imaginaram a tag da Uraraka com o Mirio? É bacana, né? A Uraraka fazendo as coisas levitar jogando no inimigo e se o Mirio tá lutando ali com o inimigo ele pode ficar invisível ou não, né? Ele pode trespassar os objetos que a Uraraka joga e não precisa ser só objeto grande, né? É interessante isso, velho! Relaxa, chique o bate! Tranquilo, velho! Você já falou tá de boa! Que eu vou colocar no... na hora lá que eu for coletar os nomes, beleza? Se eu esquecer você me relembra É... Ponto número 3 não funciona Frop! que foi o nick do chique o bate não pode usar o ácido da Mina Ashido, né? Realmente o ácido da Mina Ashido é... ele precisa tá combinado com quiques muito específicas a Frop! ela tem a língua dela, né? Ela tem assim... Ela tem uma aparência mais humanói... mais humana mas ela pende muito pra o que é o Tokoyami o Spin, né? Porque ela é uma menina sapo né? Apesar da aparência dela tá mais pendendo pra um humano normal do que pra um antropomorfizado antropo zoomorfizado, né? Então é... mas ela é um sapo então ia ser bem difícil a Frop! ser criativa numa luta contando com a ajuda da Mina Ashido foi por isso que aquele treinamento do Aizawa em que o Deco desperta Black Whip vocês lembram? Tem as equipes equipe da turma A contra a equipe da turma B né? Né? Eram uns trio, né? Uns quarteto umas coisas assim porque o Aizawa também quis ver o trabalho em equipe e aí ele dividiu as coisas porque o Aizawa já visualizava o que é que dá certo que eu quero que eles vejam que dá certo e o que é que não dá certo na minha concepção mas que eles podem ser criativos e driblar e fazer dá certo né? Deixa eu ir pra mais um ponto aqui tamo acabando esse é o 2 é... olha aí ó a Quirk do One For All se beneficia muito de uma Quirk de cura como a da Recovery Girl sim porque tipo o One For All ele gasta muito vamos dizer assim no acampamento no treino do acampamento eu não tô falando no treino que a Aizawa dividiu as equipes é no do acampamento que era tipo use sua Quirk com exaustão pô tem um tanque de combustível pra cada Quirk e o... o One For All ele vai gastando o tanque de combustível dele tá ligado? então a Recovery Girl vai lá recuperando a estamina dele além do que ele se machucou muito devido a última batalha que ele teve com o All Might ficou deformado talvez a Recovery Girl pudesse curar eu acho até que o... o One For All junto com o cientista Garak devem ter focado em capturar a Recovery Girl isso nunca foi falado mas a Quirk dela é muito especial pô uma Quirk de cura se brincar ao longo desses séculos né que o... o One For All tá aí se escondendo ele tem uma Quirk de cura dentro dele agora como inibir isso né o Monoma que tá fazendo o uso da Quirk do Aizawa e o foco é o Shigaraki e o... eu amei o casal de Kue e Toga número amor maluco e aceitem número hip-lo-fi amor maluco velho essa hashtag tá muito boa tá parecendo coisa de carnaval tá ligado? muito bom valeu Clóvis já já vou somar manualmente esses donates a... a nossa meta de donates tá porque só soma automaticamente quando é por Paypal mas não tem problema você prefere pelo LivePix tá de boa soma manualmente não tem problema não ó e o último ponto ó que não funciona a invisibilidade da Hagakuri que a gente pensou ser a traidora né e não era foi feita pra furtividade então não combinaria bem com as peculiaridades chamativas como as do Bakugou ou até combinaria pensando melhor aqui é... o Bakugou vai explodindo as coisas vai distraindo a galera enquanto a Hagakuri vai invisível por outro lugar né eu acho que pode dar bom o problema é que muita explosão de repente poderia ativar algum fenômeno fenômeno tipo refração da luz porventura de alguma maneira e aí tornar a Hagakuri visível como ela ficou quando ela refletiu o laser do Aoyama vocês lembram disso? então é realmente há usos e usos eu acho que quando tem essas quirks nesses casos que não funcionam eu acho que a gente pode dar um drible sempre com criatividade cada uma pode funcionar como qualquer outra isso é legal de My Hero Academia eu queria muito saber de vocês além dos exemplos citados aqui que foram exemplos mais para fazer vocês pensarem que duplas de quirks na cabeça de vocês funcionam muito bem que vocês não viram aqui e que outras duplas de quirks não funcionariam de jeito nenhum claro que você não viu aqui nesse vídeo bom diz aí pra mim e até a próxima e até a próxima Vamos lá.